A gente vai apresentar um artigo chamado das Ordem da Disciplina, em relação do Exército Brasileiro com as populações das vínimas na região do Estado. É um artigo que fala, como o Campo já expõe, da convivência e da interferência do Exército Brasileiro na região do Estado na época do conflito. Primeiro a gente vai passar um vídeo para introduzir o conflito, para a gente pegar o contexto histórico do conflito e para a gente poder, então, artigo em si. A Guerra do Contestado foi um conflito da população sertaneja com as autoridades municipais e estaduais de Santa Catarina e do Sul do Paraná, que aconteceu entre 1912 e 1916. Entre as razões desse conflito, dessa Guerra Camponesa, verdadeiramente, a gente pode considerar a concentração fundiária, a arrogância dos coronéis da Guarda Nacional e o impacto da construção de uma estrada de ferro no seu ramal norte-sul, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, e seu ramal leste-oeste, entre União da Vitória e São Francisco. A construção dessa ferrovia implicou em deslocamento compulsório de grande quantidade da população sertaneja, de sitiantes, ervateiros, pequenos agricultores, de um território que era oficialmente terra pública, terra devoluta, mas que foi apropriada pela companhia ferroviária. No geral, o movimento teve início com um grupo muito pequeno de sertanejos que eram seguidores de um curandeiro, do José Maria. Mas com o crescimento da ação policial e militar, das polícias estaduais e do Exército, esse movimento foi agregando descontentes de todo o Planalto, principalmente dos pobres. Então, num determinado momento, pelo menos no ano de 1914, isso é bem claro, é uma guerra de pobres contra os ricos. É uma guerra daqueles que queriam formar as suas comunidades autônomas, que eles chamavam de Cidades Santas ou Quadros Santos, num local onde todos viveriam em comunhão de bens, e que era uma negação da própria ordem republicana. Era uma negação da concentração fundiária, do poder dos coronéis da Guarda Nacional, da força da polícia, do Exército e da companhia norte-americana ferroviária sobre eles. Na área das ciências humanas mesmo, desde a época da guerra, há várias obras publicadas, de militares, de cronistas, de historiadores regionais. Então, o número de obras que tem sobre o Contestado é até muito mais volumoso do que há sobre Canudos, na Bahia. No entanto, o Contestado não teve a visibilidade pública, que teve outros movimentos sertanejos. E esse silêncio sobre o movimento pode ser o resultado de um somatório de várias questões. Primeiro, porque o próprio Estado catarinense nunca quis transformar o Contestado em algo memorável. Ou seja, a oligarquia local resolveu esconder o Contestado. Construir a imagem de um Estado branco e europeizado e esconder o Contestado, que lembrava muito um Brasil mais caboclo, moreno, mestiço. Essa é uma questão que eu acho que é importante. Outra questão são as próprias memórias locais dos que sobreviveram à guerra. Tal a violência do conflito foi tão grande, que muitas das famílias resolveram optar pelo silêncio e pelo esquecimento, intencional até. Isso justifica, no caso das memórias familiares, mas não justifica por parte do Estado, das redes escolares, e do ensino de história durante muitas décadas, simplesmente ignorou esse movimento de grandes proporções. E quando fazia referências, eram só referências rápidas, sobre a questão dos limites ou sobre os monges, mas muito pouco para explicar o conflito sertanejo. A memória do Contestado e a própria historiografia desse movimento, ela ressurgiu com muita força, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, no Brasil, como parte do processo de redemocratização da sociedade brasileira. Com o ressurgimento dos movimentos rurais, a ocupação da fazenda Rúro Branco, os movimentos atingidos pelas barragens do Rio Uruguai, em Santa Catarina, a luta pela reforma agrária, tudo isso foi criando um ambiente favorável à retomada das lembranças e dos estudos sobre o movimento do Contestado. A CIDADE NO BRASIL A área em roxo é a região contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná, e a área em laranja é a área do conflito do Contestado. A linha em vermelho seria onde a rodovia, a ferrovia, passaria entre os estados desde São Paulo até a região do Rio Grande do Sul. O exército se estabeleceu em quatro colunas permanentes, em quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e uma coluna móvel em canoinhas. Foram mobilizados oito mil soldados do exército brasileiro, cerca da metade do exército e entre os revoltosos e dois recombantentes. Se estabelece uma relação entre os civis e os soldados, justamente em decorrência do conflito. Essa relação, ela é, por vezes, considerada tão privada, porque ela existia oficialmente e não oficialmente. Oficialmente, você pode ter a relação das campanhas com os armazéns, por exemplo, e principalmente com o correio, devido a um grande número de cartas que eram enviadas dos soldados por suas famílias. E existia a relação oficial, que eram soldados que iam até as tabernas, soldados que compravam bebida legalmente, bebida alcoólica legalmente, e até a... e atrás de, como é citado, de meretrizes, de casas prostitutas, que tanto eram levadas aos armamentos, quanto eram buscadas em outros lugares. É interessante a gente colocar a respeito do que você estava falando sobre o relacionamento das Forças Armadas Brasileiras e a população que estava envolvida no conflito, porque até antes de 1914, o sobrio do conflito, como fala o Paulo Pinheiro Machado, se der em 1912, mas a partir de 1912, há várias incursões do exército brasileiro para tentar combater os revoltosos. Só que os revoltosos, conhecedores do terreno, eles se deram muito bem em relação ao combate com as forças militares. No primeiro momento foi a polícia militar do Estado do Paraná, e depois foram compulsões militares do exército brasileiro, e foram publicidadas pelos revoltosos. até mesmo com o nosso livro, com a morte do capitão Marcos Costas, que é o município hoje ali na região do Contestado, e é muito interessante vocês terem colocado essa questão da divisão mesmo do Teatro de Liberações, porque quando o exército brasileiro vê que o Contestado está sendo uma grande vergonha para a República, porque não está conseguindo combater a República, ele começa, como vocês colocaram muito bem no slide, começa a planejar o grande teatro de operações, isso é muito bacana quando a gente estuda fazer uma relação principalmente estratégica e defesa, com a estratégia do, como a Bárbara tinha falado, do Cetegrino de Carvalho, para subdividir em quatro zonas, e aí sim, o exército não ter só uma incursão para sublocar um movimento, e subseqüentemente esse movimento ele ser desbandado. O exército pode se instalar naquela região e ter um relacionamento com a própria população. Até que o Cetegrino tem a mudança de estratégia do exército, com as colunas e com o maior nível de soldados, devido a grandes baixas de soldados que não conseguiam ganhar no conflito com os sertaneiros, que mesmo menos armados, com práticas de guerrilhas, eles venciam os soldados. Há registros de contratação também de locais para eles poder adentrar em uma região que era conhecida pelos soldados, e era muito conhecida pelo sertanejo de Estributão, no conflito. Até agora são de 15 locais. Sim, essa é uma das principais vantagens do sertanejo, no conflito, que era o conhecimento voluntário, do entorno em si. Uma das principais interferências que é abordada no texto são a disseminação de doenças devido aos soldados descartarem seus resíduos, fezes, restos de animais, no acampamento, e isso interferia com o lençol preático e nos rios mesmo, que acabavam transmitindo doenças tanto para os soldados quanto para a população local, que acabavam morrendo ou realmente ficando muito doentes devido à poluição desses viagens. Além disso, a chegada dos oficiais gerou muita insegurança na região, tanto pela questão do conflito em si quanto pela questão de crimes cometidos pelos soldados. Há registros de invasão de residências, saques, estupros, perturbação da ordem pública, tiros dados para o alto, ou mesmo até em brigas, soldados puxaram a arma, brigas entre oficiais e locais e oficiais e oficiais mesmo. que é o nível inferior do exército, que são os iniciantes da classe. Também teve o controle da circulação de pessoas e do comércio. Na circulação, eles confiscavam o passaporte para evitar o trânsito de serviço, para redução de fanáticos, para evitar que o número de fanáticos aumentasse. e tinham toque de recolher as nove horas para evitar o contato do exército com civis em tabernas, pois eles acabavam dando informações depois de enviagados sobre a estratégia do exército. Eu imagino. De maneira geral, a permanência dos comuns evangelhos alterou o cotidiano do local e influenciou no comércio e até na própria organização social da região. O contador de casas utilizado como apazentes, a hospedagem dos oficiais, o espaço para o montamento das praças, a opção de hospitais e os correios que eram utilizados somente para atendidos civilitários. E, como eu citei antes, a contratação dos civis como guias da região. devido à embriaguez dos oficiais, eles acabavam por invadir as casas dos moradores, tanto para incêndio como para o estupro das mulheres e saques. o exército punia mais atos relativos à imagem e à disciplina dos oficiais do que esses atos cometidos contra a população. Então, se o ato do soldado afetava a imagem do exército como brigas entre os oficiais mesmo, a punição era maior até de rebaixamento de categoria ou punição de mais longas do que as punições dadas para o estupro de mulheres ou saques, em sérgio, da moradia da população. havia uma preocupação muito maior com a disciplina das drogas do que com os atos que eram cometidos em si quando fossem ser do local. Por conta de tantas ocorrências, foi proibido o contato dos soldados dos civis durante o conflito, que não mudou muito a situação porque a maioria dos acontecimentos das ocorrências era devido ao contato não oficial das trocas com a população. Justamente na busca de diversão com o álcool ou com a prostituição e pelos casos de crimes mesmo, de protivação da ordem, como o saque e a invasão de residência. Outra questão é a questão de armas para civis para eles não se juntarem com os fanáticos e lutarem contra o exército. Muitos civis acabavam por desocupar as casas com medo da guerra que estava localizada ali e eles lutavam por partir para o litoral ou outros estados deixando as casas que eram ocupados profissionais. Também o número de soldados em muitas cidades como Canoinhas era três vezes maior. No entanto, esse número de soldados em parte eram móveis. Era móvel. Eles na coluna móvel eles se movimentavam por toda a região. Uma citação do autor é com a fixação de tropas federais uma situação diferencial e supostamente transitória se estabelece na região transformada em palco de operações que tendem a desaparecer com o fim da campanha. Ele também fala que essas situações de estupro e desordem elas são causadas pela guerra no entanto elas não podem ser naturalizadas. Bem interessante o relato de vocês sobre o teatro de operações desempenhado através da operacionalização de uma estratégia mais organizada com base até no exército alemão como o autor coloca no começo do século XX como o setembrino de Carvalho ele subdividiu as regiões a zona de Canoinhas a zona de Três Barras a zona de Curitibanos e uma zona mais próxima ali a Caçador esse centro de operações móveis como bem vocês colocaram a partir de 1914 mas o que é bem interessante se a gente for parar para pensar no relato do texto são os números dos dados pelo qual até a Bárbara estava colocando pensem que por exemplo havia 1500 soldados para a zona de Curitibanos de Canoinhas desculpe onde havia mil habitantes 500 habitantes e 1500 soldados então pensem no reparto de uma vila acantonar todas essas tropas de soldados de diferentes partes do Brasil homens em idade de alistamento militar como era difícil manter a ordem essa análise que vocês fizeram no texto foi muito rica sobre como as punições eram maiores no caso para transgressões entre hierarquia militar do que os crimes que eles perpetravam contra a população e eu acho que a participação do exército brasileiro nessa zona do Contra-Estado faz refletir sobre os aspectos que a gente estudou dentro da disciplina ou a gente pode colocar aqui não da disciplina mas do nosso grupo de estudos para pensar em segurança internacional um aspecto que me chamou atenção por incrível que pareça são refugiados havia refugiados por parte de quem defendia os coronéis e por parte da população cabocla do Contra-Estado tem uma passagem do livro que é muito interessante da invasão da vila de Curitibanos e eu acho que souberam com as informações de espiões que Curitibanos iam ser invadidos pelos revoltosos e a população que eram coligados ao coronel local fugiram em relação aos revoltosos e foram para o Vale de Itajaí e o que é interessante notar nesse caso é que os evocos quando os caboclos invadiram a vila de Curitibanos eles colocaram fogo na casa dos seus coronéis inimigos e havia mulheres e crianças no local e diferentemente do exército eles tinham ordem para não tocar as mulheres nas crianças então tem relatos aqui dos historiadores de quando houve invasão de Curitibanos não morreu ninguém porque os revoltosos não acharam seus inimigos para matarem eles mas também por parte do exército brasileiro quando eles começam a trucidar dos caboclos esses tentavam fugir também eles queriam procurar refúgio nos campos de Palmas já no que seria hoje na região do sul do Paraná ali no campo de Palmas e também houve uma certa leva de refugiados se a gente for pensar nessa questão agora a questão da doença é muito bem relatada com um eminente médico que estava escrevendo sobre o período que visitou esse local que era o Joaquim Pinto Rebello fundador lá da Universidade Federal do Paraná que ele escreveu sobre essa questão a falta de organização do exército brasileiro em relação aos dejetos em relação à alimentação porque quando você movimenta um grande número de homens essa questão logística para as forças armadas era muito importante a gente não esquece nos armados não é só levar fuzil, metralhadora treinar tiro não, você tem que treinar esses aspectos básicos para a gente se a gente quiser perceber como é que funciona digamos essa logística dentro das forças armadas é um aspecto a ser ressaltado agora em relação aos crimes de guerra também no caso vocês falaram sobre as invasões de residência os estupros roubos incêndio porque o exército também incendiava muitas vilas a gente pode categorizar como crime de guerra e por que guerra? era uma guerra civil como vocês bem colocaram poxa, precisava ter passaporte para entrar nessa área de 25 mil km² do qual compreendia a região do Contestado então estava um Estado a partir do Estado de guerra mesmo pelo qual a República recém recém na cidade de República passava naquele momento e os crimes ambientais também eu acho que o texto lógico a gente podia trabalhar isso se tiver interesse para pensar no Contestado no semestre que vem tem outros textos que tratam dessa questão mas talvez se a gente for pensar na essa que eu falei para vocês sobre a floresta nombrofilamista das araucárias o grosso a maior quantidade de araucárias que havia aqui no sul do Brasil no Brasil meridional era nessa região as maiores reservas de araucárias elas são nos municípios próximos ali uma das maiores que tem é no município de Caçadores existe até hoje um parque lá e também numa cidade do sul do Paraná que já está saindo do Campo de Palmas lá em Geiras no sul também tem uma reserva que eu não sei se é hoje comandada por índios Choclém e Caia Gães mas é uma reserva de araucárias gigantesca e o que aconteceu com aquela região aqui meio ambiental eu infelizmente nunca fui para essa região de Matos Costas Calmon Lebon Regis Caçador Três Barras Papanduva Timbó Grande eu não conheço esses municípios mas pelo que as pessoas me relatam não tem tantas araucárias como a gente observa em alguns parques nos municípios de Orubici Bom Jardim da Serra Bom Retiro ou seja essa área ambiental muito importante foi vilipendiada foi estuprada pela Lumbe e as fotos das quais vocês colocaram aqui no slide dão uma grande dimensão do quanto de madeira foi extraída que a região continua a ser extraída então na questão estratégica da qual vocês colocaram é muito importante a gente perceber poxa para onde essa madeira ia ser escoada porto ali de São Francisco do Sul então o norte catarinense tinha que ter seu trânsito livre para escoar toda essa mercadoria e o vídeo do qual o curso de invasão nos colocaram foi bem interessante também para ressaltar talvez o quanto a gente o pouco a gente conhece sobre o contestado óbvio que os historiadores conhecem bastante pesquisam como o próprio professor ali o Paulo Pinheiro Machado colocou há muitos relatos locais pela própria academia sobre o evento mas eu acho interessante essa iniciativa a partir de vocês para a gente dialogar isso do curso de relações internacionais mas não só talvez isso via historiográfico a gente pode trabalhar os conceitos de segurança que por mais que na época não havia um conceito de direitos humanos mas para a gente entender que há 100 anos atrás houve um grande crime aqui no nosso Brasil foram cidadãos brasileiros que foram mortos para defender interesses de coronéis defender interesses de uma grande empresa estatal que tinha domínio pleno por onde ela construiu a ferrovia de 15 quilômetros a cada lado dessa ferrovia como vocês também elas colocaram aí nos slides a Lugger ela podia ter uma guarda própria de segurança como se fosse uma polícia da Lugger armada e há inúmeros relatos de que não havia lei ou seja eles tratavam com bastante violência a população local teoricamente os donos da terra uma população cabocla como o senhor colocou descendente dos tropeiros descendentes de outra população também muito esquecida que a gente podia trabalhar aqui uma questão mais antropológica dos choclentes dos caiagantes que foram dizimados se a gente pensar isso dos tropeiros antes da imigração ucraniana polonesa que muito se assentou naquela região era uma região que tinha muitos índios e a gente não sabe quanto aí sim de uma empresa étnica podemos colocar de acordo com o texto mais contemporâneo foi feito foi limpado uma raça foi limpa uma raça daquela região muito se fala até mesmo do envolvimento dos descendentes poloneses e ucranianos contestados mas antes do envolvimento deles na guerra estiveram envolvimentos colonos nesse processo de limpeza étnica de limpar o índio da terra então vejam as mazelas sociais uma mazela social a gente nem praticamente tem contato nem sabemos tanto o que ocorreu com os índios mas ficaram também a gente pode perceber eu não sou antropólogo para dizer o quanto que tem de índio nesses caboclos mas a gente vê pelas fotos a gente pode perceber que é uma mistura local do tropeiro dos poucos índios que ficaram lá e constituíram aquela população do contestado uma população que aderiu ao movimento messiânico dos vários monges que estavam naquela região e que de certa maneira serviram era um único recanto era o único canto seguro o qual aquela população tinha então é lógico que eles iam engajar em armas os pouquíssimos armamentos que eles tinham de fogo eles iam se engajar com espetos de pau com as armas que eles fabricavam para lutar em nome de uma causa messiânica que no fundo tinha a ver com um grande problema agrário uma guerra camponesa que se instaurou naquela região então não sei se vocês concordam comigo de que maneira nós podemos dialogar fazer esse resgate histórico com os conceitos nos quais a gente trabalhou dentro do grupo de estudo de segurança então por isso que eu destaquei aqui para vocês a gente falou sobre meio ambiente refugiados ambientais falamos sobre limpeza étnica falamos também sobre crimes de guerra falamos pouco sobre defesa nacional mas em certa medida estamos falando da história do exército brasileiro é vocês colocaram a foto do aviador Kirk que infelizmente até faleceu na sua primeira operação no Contestado a guerra do Contestado só para ver até aquela foto do qual no meio estava o setembrino de Carvalho foi a primeira atuação da força aérea brasileira no Contestado foi em Santa Catarina e o primeiro acidente aéreo também foi nessa mesma época então vejam o quanto a república se preocupou o quanto os revoltosos foram um problema para eles enquanto esses monarquistas muitos dos dos combatentes eram reminiscentes da revolução federalista de 1893 outro tema que eu quero trabalhar com vocês velhos de guerra que foram aderir a essa causa um pouquinho da monarquia do ideal monárquico em certa medida que sobreviveria àquela época confundo com as semblantes messiânicos mas que foi lutar contra aquela estrutura da república velha que tinha as suas sementes aqui nas áreas mais longínquas de Santa Catarina muito daquela realidade não é compreendida para nós que vivemos aqui no Vale do Itajaí eu acho que tem uma temática bem interessante bem válida para a gente finalizar aqui com o GES o GES o GES